Os 5 gols mais absurdos de Falcão E agora chegou a hora de ver as mitagens do rei, o rei das quadras com certeza, o grande Falcão E na quinta posição nós temos um golaço do Falcão que ele fez também contra a Espanha E realmente foi um gol muito importante para o Brasil E meu amigo, ele colocou essa bola lá na furquilha A gente sabe muito bem que o gol de quadra não é um gol muito grande Mas da forma que o Falcão chutou E aonde foi a bola dá a impressão que o gol tem 3 metros, velho Porque a bola foi lá na furquilha, lá onde a coruja dorme E foi muito, mas muito distante do gol E com certeza, que gol absurdo Tá sem goleiro o Brasil Falcão bateu pro gol Gol Falcão Gol do Brasil E o Brasil E o Brasil E o Brasil E o Brasil Na quarta posição temos Falcão em um gol de bicicleta antes do meio campo E não tem mais o que falar, cara Que gol absurdo É simplesmente irreal um gol como este, cara Você imagina você fazendo um gol desse, jogando com seus amigos Você vai achar que você é o cara, velho Mas o que chama a atenção é a humildade que o Falcão tem também Quando ele faz essas mitagens Meu, que gol absurdo simplesmente Falcão é o rei Ele até reclamou Um e quarenta, vem um chute pro gol Opa, opa Gol do Gênio Falcão Espetacular o Falcão De novo pra você de bicicleta na quadra defensiva O melhor jogador do mundo Aprontando das ruas Uma jogada que eu treino A gente treina não de trás Mas eu treino diariamente E eu sei o momento E a posição do corpo Pra que isso aconteça Muito feliz Mais um gol aí Pra ficar pra galeria Pra daqui 20, 30 anos Olhar junto com os filhos Na posição de número 3 Estamos Falcão no Grand Prix de 2011 Jogando contra a Rússia Meu amigo Outro golaço do Falcão Você imagina nós fazermos um negócio desse Bilhote Em um lançamento pra ele Ele simplesmente decide Em vez de tocar a bola de cabeça Ele simplesmente decide virar o corpo E fazer um movimento realmente sensacional Maravilhoso Colocando a bola de peito pro gol E a bola foi no cantinho Tanto que a bola bateu na trave Entrou pro gol Fazendo este golaço sensacional E de ouro Neto A bola vem pro Valdim De novo pro Neto Falcão Ajeitou de peito Golaço É gêmeo É iluminado É o Falcão De mais É o jogador Faz o segundo E de peito Ele joga pra rede Gol E na vice-colocação Temos Falcão Versus Zâmbia E não é toa que ele está na vice-colocação Porque ele recebeu a bola E simplesmente de costas pro gol Ele dá um toquinho de calcanhar Fazendo essa pintura de gol Aí filhote Sem palavras E golaço Absurdo O Rei Falcão Eita Eita Meu garoto O que que é isso Falcão O gênio da bola O melhor de todos os tempos Faz um golaço em Uberaba Falcão 12 Olha esse é pra assinar com caneta de ouro Falcão Marcos 7 E na primeira posição Temos não um Mas dois gols A Lambreta É a marca registrada Do grande Falcão Em 2004 Pelo Mundial Ele foi simplesmente Genial Sensacional Tanto que ele foi o melhor do mundo Melhor do Mundial Melhor de tudo E simplesmente porque ele conseguia fazer Essas coisas absurdas Aí Ele deu uma Lambreta Sensacional No goleiro E aí Só colocou a bola pra dentro do gol De primeira Fazendo um gol Absurdo O outro gol é contra a Romênia Também de Lambreta Onde o goleirão Tentou pegar a bola Mas meu amigo Não tem jeito A habilidade e inteligência do Falcão É realmente incrível Ainda não tinha essa estrutura Mas o Egito já apresentava Um grande futsal Olha o Falcão Saiu o goleiro E o Lambreta E o golaço Golaço do gênio De novo Com o Lambreta E tudo pra cima Do Chuenca Falcão Falcão Ele é demais 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 Toda hora Ele faz essa obra Mime O passo do Mime Pro Falcão Lambretinha Golaço Lambreta No goleiro Gol Do Brasil Do Brasil Do gênio Do melhor Do mundo Do Falcão Espetacular O que ele fez Lambreta No goleiro E eu vou pedir Ajuda Por favor Me ajude A chegar A 5 mil likes É a meta Desse vídeo Me ajuda Deixando seu like Com certeza Você vai colaborar Demais com a gente Aqui E se você ainda Não é inscrito Nesse canal Você está perdendo Muito tempo Se inscreve no canal Eu tenho certeza Que você não vai se arrepender No mais é isso Muito obrigado Por você ter assistido E a gente se vê Claro Lá no próximo vídeo